Não venda a sua hora. O vendedor de horas nunca enriquece. Eu acho que a pessoa que nunca enriquece, nunca vai ser feliz. De verdade. Quando eu comecei mesmo no mercado, eu queria muito dar certo e eu senti uma metade diferente das pessoas. Mas eu não tinha muito claro na minha cabeça que isso era correto ou qual era a forma correta de empreender ou trabalhar. Tanto é que no meu primeiro ano de trabalho, eu trabalhei em mais de 10 lugares diferentes, cara. Olha que louco, eu fui garçom, barman, trabalhei no outback. Fiz um monte de coisa que você pode imaginar. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a crescer, evoluir, etc. E eu queria crescer, eu queria crescer cada vez mais. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter liberdade. Eu sempre fui muito competitivo. Então eu não queria ver a pessoa mal do meu lado, mas eu queria estar melhor. Então eu sempre tive essa competição que na maioria das vezes era saudável, mas nem sempre era saudável, para ser muito sincero. Mas foi o que me motivou ali. Eu era competitivo. Só que a mudança do mindset, eu acho que é difícil você passar pela mudança e entender o que está passando por ela. Eu acho que depois que você passa, é mais fácil você olhar para trás. Teve um momento da minha vida que eu, de fato, olhei para o retrovisor e falei, cara, foi esse o momento. E quando foi? Quando eu vendi meu escritório de investimentos, eu atingi minha independência financeira, eu me questionei. Eu falei, cara, por que algumas pessoas conseguem enriquecer e outras não? E aí eu fui atrás dessa resposta. E aí foi muito engraçado, porque durante esse um ano que eu fui atrás da resposta, eu comecei a estudar sobre riqueza. E aí eu viajei o mundo. Cara, eu fui para os Estados Unidos, eu falei com um vencedor de prêmio Nobel, falei com alguns bilionários ao redor do mundo, fui para o México, sabe? Passei uma semana na casa do CEO do Walmart. E aí eu comecei a estudar tudo isso. E quando eu estudei, mais de 53 pessoas, bastante bem-sucedidas, eu entendi por que algumas pessoas conseguiam atingir o sucesso e outras não. E aí eu cheguei à conclusão que eles têm seis pilares para você ser bem-sucedido, no que eu dei o nome de código da riqueza. Porque aí eu dei certo, tá? Mas quando eu olho para trás, eu consigo entender o porquê. Na hora eu não entendia muito bem. E o que eu percebi que fez tudo mudar foi quando eu montei a minha mente mestra, cara. Então isso é interessante. Então teve uma época que quando eu comecei a trazer pessoas para o meu time, pessoas boas, pessoas que tinham uma boa sinergia comigo, que tinham um propósito parecido e agregavam, nesse momento eu comecei a despontar na minha vida, quando eu montei a minha primeira mente mestra. O conselho de mente mestra é o seguinte, eu sozinho tenho um potencial, eu consigo desempenhar. Agora, nós dois juntos conseguimos desempenhar mais do que nós dois separados, somados. Então é um mais um que não dá dois, dá três. E a mente mestra só rola mesmo de forma positiva quando as pessoas trabalham de forma harmônica e com um objetivo, um propósito em comum. Então, as pessoas mais ricas da história já falaram publicamente que elas só atingiram esse resultado porque elas formaram uma aliança de mente mestra na vida delas. O Henry Ford disse que ele só conseguiu o resultado dele porque ele formou uma mente mestra na empresa dele. Então teve até o Andrew Carnegie, ele foi entrevistado pelo Napoleon Hill, o maior estudioso sobre riqueza da história. Ele perguntou para o Andrew Carnegie, cara, por que você atingiu o sucesso financeiro? Ele falou assim, pô, porque eu consegui formar uma aliança de mente mestra. Depois que você começa a entender esse conceito, você entende o valor que é, você está próximo de pessoas que te jogam para cima, te jogam para frente. Então, pô, o ambiente, ele te ajuda muito a definir seu sucesso. Imagina, você quer ser um bom empreendedor, você vai andar do lado de gente que fica reclamando o dia inteiro, de gente que não tem resultado ou de gente que tem empreendimentos bem-sucedidos, que geram valor, tem equipe. A segunda opção vai te jogar para cima. O ambiente é muito importante. Então, quando eu me inseri no ambiente correto e for minha mente mestra, eu comecei a alavancar meus resultados. Onde que você enxerga, nossa, se não fosse ter errado naquele ponto, eu não teria chegado até onde eu cheguei? O primeiro é um erro que eu já falei algumas vezes, por isso eu vou dar menos ênfase. O segundo, já falei também, mas acho que é o mais legal. O primeiro deles foi quando eu quebrei. Tinha 18 anos para 19. Meus pais passaram 18 anos trabalhando, né, da minha vida. Quando eu fiz 18 anos, eles me deram 5 mil reais. Então, de 18 anos que eles demoraram para juntar esse dinheiro, e eu consegui perder tudo em uma semana. Quebrei ali, fiz um monte de burrada com o meu dinheiro. Eu queria ser os caras dos filmes de mercado financeiro. Quando você começa, você acha que você vai pôr dinheiro em ações, você vai ser um grande investidor. E vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia, e você acha que investir é multiplicar muitas vezes o seu patrimônio em um curto prazo. Obviamente, eu fiz tudo errado, me deixei seduzir, perdi tudo. Mas, quando eu perdi tudo, eu olhei para esse fracasso, eu entendi o seguinte, e de forma inconsciente, que hoje eu consigo explicar na época não. Eu olhei para esse fracasso e eu entendi o seguinte, tem você e o sucesso, e o sucesso não está no lado oposto, ele faz parte do caminho. Então, eu olhei para esse fracasso e falei, cara, eu não posso errar de novo, então eu preciso estudar. E dali, em um ano, eu tirei acho que 4 ou 5 certificações do mercado financeiro, nessa idade. Então, eu já tinha mais certificação do mercado financeiro que um gerente private de banco. E isso daqui foi o que me alavancou depois, que eu comecei a estudar. Então, esse foi um grande erro e que me fez aprender muito, e por causa disso, eu estou aqui hoje. Agora, o segundo erro foi o seguinte, eu tirei todas as minhas certificações, eu queria trabalhar no mercado financeiro, eu me achava um profissional do mercado, e aí eu fiz entrevista em todos os maiores bancos de investimentos que a gente ouviu falar. E nenhum banco me aceitou, cara. Então, o meu outro erro foi, eu não consegui passar em nenhuma entrevista de emprego. Mas, de novo, esse erro foi muito importante para a minha trajetória, porque se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse sido obrigado a me tornar um empreendedor. E o que aconteceu depois que eu obtive um relativo sucesso? Pô, quase todos os bancos me chamaram para ir trabalhar para ele, só que ele já não fazia mais sentido para mim. Então, eu acho que esses dois livros foram importantes. E acho que você deve ter identificado erros parecidos na história de muita gente quando entrevistou aquele pessoal para o código, né? Sim, cara. Muitas pessoas falando que os nãos foram importantes para eles chegarem lá. Muito mais importante do que o sim. Pessoas falando dos fracassos. E uma coisa muito interessante, eu identifiquei que não teve um bilionário, uma pessoa muito rica que a gente entrevistou que não tenha tido um grande tombo na vida. Quase todo mundo está infeliz no trabalho, já viu isso? Está infeliz ou porque o ambiente é ruim, ou porque ganha pouco, ou porque queria ganhar mais. Cara, e as pessoas acham que é impossível. E ficam se justificando, falando que não, mas eu preciso desse dinheiro, mas não sei quem depende disso, mas etc. Mas as pessoas, elas sabem o que precisa ser feito, mas nem sempre elas estão dispostas a realizar o sacrifício necessário. Eu tive algumas histórias de que eu abandonei o meu trabalho. Óbvio, não em um momento que outras pessoas dependiam de mim. Então, assim, eu não vivi isso, não tenho essa legitimidade, tá? Mas já vi pessoas fazendo isso. No mercado financeiro, nesses seis anos que eu trabalhei, passei por três ou quatro escritórios diferentes de investimentos, até de fato eu montar o meu. E sempre que eu saí de um escritório e fui para outro, eu sempre fiz isso ganhando menos dinheiro. Só que isso daqui acelerou o meu crescimento pra caramba. Primeira vez foi por aprendizado. Eu não tinha um bom resultado no meu trabalho, mas o problema era a falta de conhecimento que eu tinha. E eu iria conseguir sozinho, mas com a ajuda de outras pessoas, isso daí iria acelerar o meu ganho. E depois foi por escala. E eu acho que a gente tem sempre uma decisão que envolve um fator temporal, né? Curto prazo ou longo prazo? Sempre. O clichê é falar, não, mas longo prazo, vamos olhar para o longo prazo, etc. Mas todas as pessoas, quando tem que tomar uma decisão, pensam no curto prazo. Ah, esse prato de comida agora. Você prefere um bônus maior ou um salário fixo maior? Na hora de decidir, o pessoal quer um salário fixo maior. Você quer ganhar mais dinheiro e ter mais risco ou não? A gente tem várias decisões para tomar e as pessoas sempre optam pelo curto prazo. E quando você opta pelo longo prazo, você tem que ter junto do benefício o ônus também. O ônus é ganhar menos no curto prazo. Acho que as pessoas, na teoria, acham que faz sentido e na prática não fazem isso. Tem um livro, eu falo que é um livro que me deu 3 milhões de reais, que é um livro do Flávio Augusto. Eu estava com a minha namorada em San Andres, estava lá tranquilo, sol, etc, tomando umas bebidas. Aí a minha namorada veio com esse livro e falou assim, ti, lê esse livro. Aí eu abri cheio de figuras, imagens. Eu falei, pô, agora não. E era sobre empreendedorismo. Então eu pensei assim, cara, que livro fraco. E aí o que aconteceu? Eu li esse livro, minha namorada insistiu. Foi tipo um isqueiro assim, cara. Foi um isqueiro que quando eu voltei, eu mudei a minha vida por completo. Aí eu voltei, saí desse escritório, montei outro escritório, levei um sócio e, pô, quase dois anos a gente foi de duas pessoas para quase 50 pessoas, né? Todo mundo quer as mesmas coisas. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer liberdade, a gente quer poder fazer o que a gente quiser, a gente não quer dever de satisfação, a gente quer tranquilidade, a gente quer um monte de coisa. A gente acaba se acomodando no nosso padrão de vida, né? A gente tem o nosso horário, a gente acorda, vai trabalhar, aí almoça, aí trabalha, aí fala mal do chefe, fala mal de não sei quem, do amigo e briga, enfim, aí ganha pouco dinheiro por isso, ou se demita ou não vende a sua hora. O vendedor de horas, ele nunca enriquece e eu acho que a pessoa que nunca enriquece, nunca vai ser feliz. De verdade, eu acho que o dinheiro está ligado à felicidade. Não porque o dinheiro é um fim, mas o dinheiro é um meio para tudo o que você quiser. Tive um caso uma vez que eu atingi um cliente que o filho dele precisava fazer uma cirurgia de vida ou morte nos Estados Unidos, porque no Brasil não dava. Cara, ele estava desesperado. Se ele não tivesse dinheiro para levar o filho dele para lá, o que ia acontecer para a pessoa ter dinheiro, ou ela é disciplinada e consegue dinheiro ao longo da vida, ou ela gera escala, agrega valor às outras pessoas. E sim, ela tem um propósito, tem grana, tem felicidade e liberdade. E só quem atinge a liberdade financeira entende o que eu estou falando. Porque quando eu atingi a minha, cara, de repente mudou. É um estalo que não dá muito para você passá-lo. Qual é a sensação? Não é uma sensação de felicidade, assim. É uma sensação de, pera, parece que o mundo mudou, a sua ótica mudou. Você pode fazer outras coisas, pode fazer de fato o que você quer. Você não é mais um escravo do seu trabalho, você não precisa mais vender a sua hora. É diferente. O que eu vejo, as pessoas querem começar a trabalhar, ganhando dinheiro, legítima, ação estagiário, sou analista ou começando. Só que, cara, a gente às vezes briga por causa de R$100. Nesse emprego eu ganho R$1.300, esse aqui eu ganho R$1.400, eu vou para cá. R$100 não vai te deixar rico. Ah, nesse daqui eu ganho R$2.000. Esse daqui não vai te deixar rico? Não vai mudar nada. A gente precisa entender que para enriquecer, a gente precisa ganhar mais dinheiro, investir melhor e gastar melhor. Mas dentro desse mundo, para a gente ganhar mais, a gente geralmente precisa em algum estágio da nossa vida, trabalhar pelo aprendizado e não pelo dinheiro. Porque quando você aprende, depois você consegue executar isso daqui e escalar o seu negócio. Mas se você começou a sua vida querendo vender a sua hora, cara, dificilmente você vai conseguir escalar o seu ganho de forma exponencial. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti